e aí eu vou dar mais um vídeo como no vídeo anterior eu falei que é fazer um vídeo do mxcrawl vamos começar aqui né como mx eu indico muito de ligar a internet para não vir a nua eu vou de 160 a 160 ou o que vocês preferem essa ou essa eu não consigo eu não consigo eu não consigo mas vamos vai para o barulho vamos então só o corte ai ai caraca mano eu não gosto de ridepoint Zerinho não da para fazer esse jogo, ninguém me perguntar E gente, quem está perguntando o nome desse jogo, você vai lá na Play Store e eu vou procurar MxGral, o primeiro é esse jogo, mas eu também tenho uma dica que você vê aqui ó, depois daqui ó, já tem uma linha aqui ó, você vai vir aqui ó, ai. Você tem que vir no grau pra ir certo, você tem que ser bom no grau, então você não consegue passar pela abertura, a abertura é bem pequena, mas só uma roda que passa, ai, nossa, ai, a gente pergunta quando raspa a moto, é porque não raspa mesmo, mas eu sou, tipo, eu sou amigo, do cara que fez esse MxGral, ele falou que vai lançar a opção, que vai sair de verdade, vai ficar amarela, e também, vai colocar, pra, quando você raspa a moto, raspa de verdade, e todas as mãos vão vir sentar, tipo, com piscalerta, a LED, não vai vir com isso aqui ó, também gente, aqui, na câmera, a câmera não faz isso aqui, tudo vai junto, mas as mãos sem ser a 760, faz isso aqui ó, olha a coisa chata, ó, tem como você brincar com a moto, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, eu vou pegar as antecessões, sabe que vocês viram? esse jogo aqui ó, esse jogo aqui ó, tem o jogo, olha, eu vou mostrar aqui ó, o jogo já vem assim, olha, com, ó merda, ah, vou com essa motinha aqui, né, vou com essa motinha, que só eu vou mostrar aqui ó, fica assim, olha, com essa motinha, aí se eu não gostar da motinha, né, eu vou mostrar aqui ó, E colocar a inseta, entendeu? A gente vai com a bota aqui, olha Sebrou, você tem que colocar a inseta aqui, olha Virou a seta Deixa eu pegar a 160 Como que ela é diferente Daqui a pouco eu vou acabar esse vídeo Mas eu vou mostrar como é A 160 já é assim A quasseta vai aparecer esse aqui E o negócio de puxar grau Aí dá pra você mandar um quebrão melhor Olha que a primeira pessoa como é diferente A gente vai ficar com uma grande pessoa Eu vou aparecer aqui Eu vou aparecer aqui Aqui eu vou aparecer aqui E o que é que eu vou fazer? O Zuby! O Zuby! O Zuby! O Zuby está atrás! O Zuby está atrás, mano! Não é o pilote, é o pilote! Ó! Bateu, bateu! Não tem polícia aqui, tá, gente? Ele está na bota! E aí, então, não diga a polícia. A pós-gara a polícia. Ai, cara, ele me deu um pouquinho errado, mas foi Eu deixo na presença, só sei lá, eu vi um contorno, eu vi que você veio pra cá E aí ela tá vindo ali, eu vou fazer isso aí, calma Ai, quase foi Ah, não foi, eu vou aí Eu vou fazer uma cara assim que a carro não passa ali Não passa por aqui Como é que eu, eu saio a cola Bom, aqui eu não tinha idade de pegar Ah, mas eu tô quase o mesmo canto Aqui também, ó, também esse cantinho Vai raspar nele, ó, ó Vai assim, vai só assim Aí eu tô falando, também esse Ó, vai aí, vai aí, vai aí Tá vendo, na hora ele vai achar que vai fazer a mesma coisa aqui, ó, naquela hora Vai rampar aqui, ó Tá vendo, porque a polícia ali é... Ele não é bom, né, de cabeça Tem que ser mais nada bom Tá vendo Aí que você mexe mais, ele não pega Aí, ó, ó Ó, a parte que mais engano Ai, caralho, ai, caralho Chão Ah, terminou a estrada Não, isso Não, isso tá na cola? Não vai tá É, pra ligar a porta aqui, a porta tá presa Você vê que a poeira já abaixou, né? Vai fazer isso aqui, ó Tirar a porta Vai voltar tudo pro corpo Já deu fogo Ou, se você quiser Deixe eu recomendo mais ou menos fazer isso aqui, ó Fica mais fácil Ai, vou ter que voltar tudo pro corpo Cabeça Fica mais fácil Que é chato Fica mais fácil Cabeça Tá vendo, galera? Então, eu vou ficar por aqui, né, que já é o negócio que eu vou sair aqui do jogo, só pra te mostrar, ó, qual é a capa do jogo, só pra vocês fiquem em dúvida aí, entendeu? Ó, o jogo é esse aqui, ó, MX grau, essa capa aqui, ó, essa capa, entendeu? Eu falo, galeria, tchau!